Opa, desculpa Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje iniciando mais um vídeo aqui Eu quero gravar um vídeo de perguntas Pra quem não sabe, mano Já estamos aí com o nosso canal Já vai fazer um ano, cara Um ano, graças a Deus, muitas coisinhas por vir Logo logo eu vou contar agora Várias coisas, várias metas que nós estamos conseguindo E tal E mano, quero gravar um vídeo de perguntas Se você quer mandar uma pergunta pra mim, manda lá no Instagram Pelo direct, manda lá uma solicitação De amizade lá, pra você poder me seguir A minha conta é privada No Instagram, mas Eu vou te aceitar lá e manda uma pergunta No direct ou no YouTube, tá ligado? E é isso, ah, mas eu quero mandar no WhatsApp Não dá, não dá, porque pô Meu WhatsApp Tá bugado, tá ligado? E eu quero Poucas pessoas, tá ligado? Quero muita pouca pessoa Você tem uma ideia, mano? Só tem uma pessoa, uma pessoa No WhatsApp, tá ligado? E é isso E é isso Se você gostou do vídeo, deixe seu like E manda uma pergunta Por favor, manda uma pergunta Manda tudo que você quiser Manda uma pergunta Vou responder em vídeo